Salve galera, beleza? Kazuki falando, mais um vídeo aí do novo Minibox. Hoje vamos falar aí das cartas normais, isso aí mesmo, as cartas normais aí. Então já falamos da ultra rara, super rara num vídeo. Eu ia falar das raras e as normais no vídeo passado, mas ficou muito grande. Então eu cortei aqui pra gente falar das normais nesse vídeo. Lembrando a todos vocês que eu estou lendo a carta junto com vocês, dando a minha experiência de jogo pra vocês, o que eu acho das cartas. Aqui é pra gente discutir e não estou aqui pra ensinar. Vai que alguma coisa que eu falo, alguém não concorda ou eu não tenho a visão de alguma coisa. Então é normal, tá? Se eu não tenho uma visão de alguma coisa. Então leia também os comentários, é muito importante, deixe o seu comentário. Leia os comentários lá, às vezes eu até coloco alguma notificação de alguma coisa errada que eu falei ou uma interpretação errada que eu tive aqui, tá bom? Mas, basicamente é isso. Qualquer coisa lá, olha no comentário. E depois, talvez, solta um vídeo, ou numa live, ou até mesmo me siga nas redes sociais. Lá a gente conversa bastante coisa de Yu-Gi-Oh! Duel Links, beleza? Então é isso aí. Vamos continuar aqui, sem enrolação. Vamos ver as cartas normais desse Buster. Campeão, Canguru, monstro besta. Tipo, besta. Uma outra besta. A cara dele, mano. Olha o bigodinho dele. Muito da hora, mano. Olha a saliência dele. Monstro 4 estrela. O corpo horrível, 800 barra 700. Vamos ver o que ele tem de efeito aqui. O monstro que combater contra esse card será mudado para a posição de defesa depois do cálculo de dano. Então, assim, talvez... Ele em modo de defesa transformou o seu inimigo em monstro também vai ficar em modo de defesa, né? Eu não acho que você vai invocar ele em modo de ataque e equipar essa carta. Bom, não sei, cara. Eu acho que sim. Ele é uma ótima opção para colocar ele em modo de defesa e iniciar ele aí. Bom, whatever, tá? Uma carta legalzinha aí. Cão de guarda. Puta, cachorro feio, velho. Nossa, muito desproporcional esses braços dele aqui. Tá zoado, hein, mano? É um monstro tipo besta. Três slots. Três estrelas. Ataque 1500. Defesa de 500. Besta com efeito flip. Vamos ver o que ele faz. Ao virar, seu oponente não pode fazer invocações especiais pelo restante desse turno. Não gostei não, cara. A não ser que sirva para ser, tipo... É... Digamos... Completar o deck de besta aí, entendeu? Não gostei muito não. Monge lutador. Lembra que a gente falou lá do monge mestre monge lá? Então, esse é o monge lutador. Três estrelas. 1300. Barra 1000. O dano de batalha que esse controlador de card receber Em um combate que envolva esse card Torna-se zero. Então... Se você colocar ele em modo de ataque E o cara tiver, sei lá, um milhão de ataques bater Então, ele não vai receber dano, tá? Então, basicamente Bastante interessante Ele simplesmente... É tipo a habilidade da tela lá, né? Você não toma dano aí o excedente. Legal. Então, aqui você tem que defender é ele para descer lá o monge... O monge mestre monge lá. Ok. Três estrelas, monstros de terra, bababá Lacuda de Três Corcovas Nossa, velho Que bagulho zoado, mano É um monstro De 500 de ataque 1500 de defesa É... Vamos ver o efeito Tipo besta, né? Se houver três cards Lacuda de Três Corcovas Com a face para cima no seu campo Ofereça dois deles como tributo Para comprar três cards É, cara Ele tem uma defesa boa Agora eu consegui colocar três delas Virada para cima É... Não sei, cara Eu não consigo ver ela funcionando, não Bom Roy Nois Bem criativo, né? Uma arte bem legal Parece um estagiário Falou Faça uma carta para o Yu-Gi-Oh! Ah, vou fazer uma carta para o Yu-Gi-Oh! Faz aí um esquilinho, tá ligado? O fofinho Ah, tá Aí você vê que o cara tentou meio um realismo aqui Entendeu? É bom Whatever, cara Bom Monstro de 1 estrela 100 barra 100 Besta do tipo efeito Cada vez que seu oponente invocar um ou mais monstros por invocação especial Coloque um marcador de nós nesse card Você pode remover um marcador de nós desse card para alvejar um monstro controlado pelo oponente Destrua o alvo Você pode controlar Tá, ok É uma carta bem interessante Ridiculamente fraca, né? Em questão de corpo Mas tem um efeito interessante O complicado, cara É que a maioria das invocações hoje não é especial, tá? A galera começa já com invocação por tributo Mas Dependendo se você defender essa carta aí Com o tufão de etaco O cara desceu uma invocação especial Fica até o renunciado A invocação por ritual Ela é uma invocação especial, né, galera? Talvez você consiga roubar aí Eu gostei, cara Gostei É uma carta normal que parece ser interessante Rei Neko Mane Mane, 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 Mane Bom, 1 estrela 0 barra 0, né? Besta, efeito, terra Vamos ver o que ela faz Durante o turno do seu oponente Quando esse card Em sua posse For enviado para o cemitério Por um efeito de card Do oponente Ele se torna a fase de final Fase final de turno Talvez Se o cara destruir essa carta Com uma carta, sei lá Ordem de carga Usar qualquer tipo de Remoção Destruir essa carta Enviar ela para o cemitério Tem que ser o seu oponente, tá? Ele não pode atacar Ele termina o turno dele Não entendi, cara Bom Shuzuki O lutador rato Mano, que arte Olha a arte disso aqui, véi Mano O cara tava Boladão nas drogas, mano Monstro 3 estrela 1200 de ataque Zero de defesa Besta Simplesmente Eu vou ler aqui a descrição Que parece ser bem legal Um rato impetuoso Que viaja pelo mundo Para tornar-se O lutador mais forte Do mundo Dos ratos Cuidado Não o toque Você vai Você vai se queimar Queimar, véi É quem fez a arte Disso daqui, cara Apesar de ser genial, mano É muito tosca, velho Aquele solzinho ali atrás Ele dando um rolezinho Ali na grama Esse tipo Bruce Lee, tá ligado? Mano Mano O tal sapatinho do Bruce Lee, cara Ai, meu Deus Ilustradores da Konami Cinturão negro Lendário Parece uma faixa preta, cara É uma faixa preta, né? Bom Equipe apenas a Shuzuki O lutador rato Monge lutador Ou mestre monge Bom Uma faixa preta De artes marciais, né? Quando um monstro equipado Destruir um monstro Do oponente em batalha E enviá-lo para o cemitério Cause dano do oponente Igual a death Do monstro destruído Legal, cara Cinturão negro Lendário Tipo faixa preta, né? Você vai virar aqui, olha Ele vira faixa preta Aí ele vai lá e Puxa Dá dano referente Igual a defesa Do monstro destruído Você é perfurante? Não parece ser perfurante Parece sim Se o monstro tiver 3 mil de defesa Você vai dar 3 mil aí De dano No life points Do cara Legal Ok Golpe Caminote Da hora O monge Boladão aqui, ó Ative apenas se existir No mínimo Um Shusuki O lutador rato Monge lutador Ou mestre monge No seu campo Com a face para cima Destrua um ou mais monstros Que combaterem Contra esses monstros No seu campo Neste turno No final de cada etapa De dano Hã? Tá Ative se apenas existir Esses lutadores Ok Destrua um ou mais monstros Que combaterem Contra esses monstros No seu campo Nesse turno No final de cada etapa Então Se você combater Com eles Né? Você joga lá Nesse carinha lá Ó Olha que legal Então um combo Ó Você joga o Shusuki Né? O Shusuki Shusuki Joga a faixa preta Tá ligado? E joga o golpe Caminote Olha que legal Aí o que acontece A hora que você Combater ele Mesmo destruindo Né? Ou até mesmo Essa carta aqui Olha que legal Que você toma zero de dano Essa carta vai combater Essa carta Esta carta Mais Esta carta aqui Golpe Caminote Vai rolar Eu acho que vai rolar o deck Por que mano? Porque Essa carta aqui Ela tem 1300 de ataque Certo? E aí Essa carta aqui É muito situacional Cara Eu pensei em um combo aqui Mas o problema é que Você só vai conseguir Atacar uma vez É Infelizmente né Cara O monge lutador Só vai poder atacar uma vez Porque por mais que você Não toma o dano É Você vai destruir a carta do inimigo Né? Você vai remover a carta do inimigo Mas você vai gastar Três cartas Pra remover Duas cartas no mínimo Né? Que é o golpe Caminote Né? Não sei Tá bom Eu imaginei ter visto um combo aqui Mas não Bom Talvez Talvez A grande marcha dos animais Até o final deste turno Todos os monstros do tipo besta Com a face pra cima no campo Ganha em 200 de ataque Para cada monstro do tipo besta No seu campo Então o máximo que você vai ter é 3 Então o máximo 600 de ataque Tá? É uma carta de magia rápida Então dependendo se o cara for fazer aí Um ataque Então Você pode simplesmente Ativar essa carta E aumentar 600 de ataque Se você tiver 3 bestas no seu campo Ok Libertado Aí ó Essa carta é Ofereça como tributo Um Gear Fridge O Cavaleiro de Ferro Invoque por invocação especial Um Gear Fridge O mestre da espada Da sua mão Ou deck É tipo uma carta ritual Né galera? Você precisa ter essa carta aí O libertado Pra poder É... Transformar ele lá Naquele cara boladão Lá Usar esse efeito Apenas uma vez Por turno É uma armadilha É uma magia contínua Cara Então basicamente Poderia ser um mercador de cartas Aí vamos dizer assim Que funciona de uma forma Meio pobre né? Talvez pra deck Muito forte aí Porque o monstro de nível 7 Ou mais da sua mão Cara Não sei velho Não sei Eu... Deixo aí aberto pra vocês Memória apagada Magia tipo rápida Você pode ativar esse Card Se seu adversário Tiver 3 ou menos Cards Na sua mão O seu adversário Adiciona a sua mão Ao seu deck E embaralha Em seguida O seu adversário Compra o número de cards Igual ao número de cards Que adicionou Ao seu deck Então você faz O seu inimigo Que tá quase sem cartas Recomprar as cartas deles Então Isso pode ser bom Ou pode ser ruim As vezes o cara Tá com poucas cartas Pode ser que ele Esteja guardando uma estratégia Ou pode ser que ele Já torrou toda a estratégia dele E você fez ele Comprar cartas novas E as cartas novas Que ele comprou Gerou uma nova estratégia É meio perigoso Tá? É meio perigoso Na minha opinião Vamos ver outra aqui Murro da destruição contínua Uma carta de magia contínua Quando o ataque de um monstro Cara, simplesmente Vai destruir o monstro atacante Vai destruir o monstro atacante Como se ele estivesse virado pra cima Assim, vai dar o efeito De como se estivesse virado pra cima É como se a defesa do monstro Fosse o ataque dele Entendeu? Então você vai meio que Colocar ela como se estivesse Virado pra cima E a defesa virou o ataque É o que dá pra entender É uma magia contínua Tá? Então Acho que Decks Tipo do Evil mesmo Assim Que tem defesa bastante O Gardena O Gardena Funcionaria muito bem Bem legal Bateria muito Normal E réplica Vamos ver aqui Quando seu oponente Ativar um card de armadilha Barra magia Que tenha o mesmo nome De um card Em seu cemitério Neutralize A ativação Se fizer isso Destrua este card A seguir Adicione um card Com aquele nome Do cemitério A sua mão Mas adicione um card Com aquele nome Do cemitério Cara Que louco Velho Você usou Parede espelhada Ou usou Qualquer carta de magia Que da hora Velho O cara vai usar Parede espelhada Sabe o que você vai fazer Mano? Nega E aí o que você vai fazer Você vai comprar A sua carta Armadilha espelhada De volta do cemitério Porra Sério mesmo? É isso mesmo? É isso que eu tô lendo? Caraca Velho Da hora Velho Gostei Rendição real Ative apenas Quando seu oponente Ativar um card De magia De armadilha Contínua Neutralize A ativação Efeito do card Destrua o card Cara É uma armadilha rápida Então Não sei Cara Não sei dizer Armadilha rápida É uma armadilha Kiko É uma armadilha Eu esqueci o nome Certo Desculpa Deixa no comentário Eu lembro que vocês falaram Ali De condição Acho que é de condição Isso O cara pode estar Fazendo no turno dele É É a condição É uma trigger E quando ele ativar Uma armadilha De efeito contínuo Você pode Neutralizar Essa armadilha Muito situacional Não gostei E voltou Voltou Acabou Acabou Bom galera Basicamente é isso Eu vou abrir aqui Os meus três Packs Eu não quero Nem a super rara Nem a ultra rara Eu quero aquelas cartas Que eu falei aqui agora As normais Vamos lá Me desejem boa sorte Vamos lá Vou abrir aqui Não Grande muralha Dos animais Não Era essa carta Que eu queria Tributo de Amariles Caraca Se você viu Meu vídeo Lá das cartas raras Você está ligado Por que ela faz Vamos lá O libertado Aliviar carga Não Mucamuca Enraivecido Parece legal Esse aqui Só que tem que tributar Vamos ver o último Memória apagada Aquela que eu falei Para vocês agora Monge lutador E Cadeia alimentar planta Tá Então É isso aí Em geral galera Em geral Eu gostei do deck Achei bem legal Esse mini Esse mini pack Zinho aqui Tá É E o que eu achei Mais interessante Foram as cartas normais E raras Nem foram as super raras Claro Tem umas cartas super raras Que parecem ser interessante Tem Mas Eu acho que Mano Essa carta aqui Cara Essa réplica Pode se rodar Acho que em vários decks Entendeu A carta que eu peguei rara Aqui A da plantinha Não essa aqui não Cadê a plantinha Bonitinha Essa plantinha aqui Essa plantinha aqui Também vai rodar Em vários decks Cara Então mano Achei bem interessante Tá Gostei muito Aí Desse 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 Pack Só que as cartas normais E as cartas raras As cartas super raras E ultra raras Não estou com tanta pressa Aí não Então Basicamente é isso daqui O vídeo Obrigado A todos vocês Que participaram Deixa um comentário Aí Não esquece De deixar o like Pra barba crescer mais rápido Tá Isso é muito importante E nos vemos No próximo vídeo Um grande abraço Valeu Falou E Fui